Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou Elis Lane e para quem não me conhece, você está no canal 3 em 1 com Elis. Meus amores, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que aconteceu com 55 bebês retirados daqueles 3 caules de mandala. Inclusive, meus amores, eu quero dizer para vocês que teremos sim aproveitamento de caule, porque já tem caule brotando ali. E como aqui está chovendo pra caramba, então a chuva estimula a brotação dos caules juntamente com a adubação daqueles caules. Já quero dizer para você também que não é inscrito aqui no canal, se for a sua primeira vez, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Por gentileza, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber os vídeos novos. E, por favor, peço a vocês aí que estão me assistindo, já deixa o seu like importantíssimo aqui para a divulgação do vídeo e compartilha o vídeo. E se ao final desse vídeo você não estiver gostando do conteúdo, você pode retirar o seu joinha ali, tá? Mas, por favor, é importantíssimo para mim o seu like, tá? Ele ajuda pra caramba. Bom, meus amores, como vocês podem ver, eu já fiz o plantio aqui das 55 mandalinhas. Por que que eu não mostrei para vocês? Porque estava chovendo pra caramba quando deu os 4 dias aqui dos bebês menores e quando deu 6 dias aqui dos bebês maiores. Como eram mudas que estavam na chuva e recebendo pouco sol por esses dias, elas estavam um pouco estioladas e a desidratação ocorre mais rápido. Então, o que que acontece? Se eu deixasse passar mais dias, provavelmente essas plantas iriam desidratar tanto e eu iria perder as minhas mudas. E com o barulho intenso da chuva, eu não consegui gravar. Eu até tentei gravar uma parte, não consegui retirar o barulho na edição de vídeo, porque tem muita coisa que eu ainda não sei fazer, né? Essa parte de tecnologia, eu sou muito ruim, mas estou em constante aprendizado. Então, o que que eu fiz? Eu plantei. Eu plantei todo mundo em copos aqui de 300 ml. O substrato é o mesmo de sempre, tá? Uma coca orgânico com carvão e um pouquinho de cocô de galinha. É, uma coca orgânico mais o carvão é em igual quantidade, tá? Copos muito bem furados. Já fiz aqui três regas nesse período. Podem ver que elas já estão hidratando aqui, olha, porque desidratou bastante devido ao que eu mencionei pra vocês aí atrás, né? No início do vídeo. E o que vai acontecer? Essas mudas ficarão aqui por três, quatro semanas recebendo apenas o sol da manhã. Hoje está um sol intenso aqui, mas a previsão de chuva começa a partir de terça-feira novamente. Olha só como que está de mato ali, ó. Cresceu tudo com essa chuvarada toda. E é muito bom, né? Precisava mesmo de bastante chuva. Depois que elas enraizarem aqui, cresceram um pouquinho, eu já vou colocar todas lá no sol, né? Embaixo do sombrite 50%. Meu sombrite está pavoroso, gente. Com a chuvarada toda ele soltou em alguns lugares. Tem partes ali que você está pegando mais sol do que as outras, enfim. Bom, respondendo aqui vocês, a grande dúvida foi... Elis, por que você retirou bebês tão minúsculos? Gente, o terceiro caule das mandalas ali estava muito estranho, sabe? Eu não sei se ele vai apodrecer, mas o crescimento, como vocês acompanharam no vídeo, não foi vigoroso em relação aos outros dois. Então, esse caule estava muito sobrecarregado de bebês. E o que que acontece? Eu retirei, mas aí na sua casa eu não recomendo que você retire bebês tão pequenos assim, tá? Dá certo? Sim, dá certo, mas você tem que ter aí uma certa experiência com bebês para não matá-los. O que que eu plantei aqui? O plantio aqui foi um pouco diferente. Aqui tem uma parte de mococa orgânico e meia parte de carvão triturado. E aqui a rega será pulverizada até eles crescerem um pouquinho aqui e eu poder regar com a minha mangueira. Bom, dá certo? Como eu mencionei para vocês, dá certo sim. Aqui eu tenho um exemplo, olha. Essas mandalinhas aqui são as mandalinhas menores que foram retiradas na decapitação anterior. Aqueles caules ali que deram 42 bebês, tá? Foram retiradas, se eu não me engano, há dois meses atrás. Então, elas eram bebezinhos assim, olha, minúsculos. E cresceram assim. Aqui já está adaptada ao sol, eu só trouxe para cá para poder mostrar para vocês. Outros exemplos que eu tenho aqui são essas, olha. Bebezinhos minúsculos, aqui são bebês de compra, né? Que vocês veem abrindo a caixinha aí. Olha, bebês muito pequenininhos que eu plantei, inclusive, aqui juntamente com vocês. Esses bebês madiba por folha. Aqui também, tudo bebezinho minúsculo. Olha, aqui eu tenho exemplo também de bebezinhos minúsculos que não tinha como eu tive que plantar. Aqui também, bebezinho minúsculo. E aqui, bebezinhos minúsculos que já cresceram. E aqui, eu tenho bebês minúsculosamente pequenos que eu fiz aqui um vídeo. Gravei para vocês o berçário, mas eu ainda não soltei esse vídeo, tá? Ele está gravado, eu vou editar e vou mostrar para vocês. Aqui já é uma atualização deles já grandinhos. E ficam aqui no sol da manhã, meus amores. Mas, Elisa, então, quando que eu posso retirar os bebês? Olha, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo que você pode retirar. Esse tamanho aqui, olha. Essa é a Equeveria Amister. Eu decapitei juntamente com vocês, deu um monte de bebês aqui, olha. E para vocês verem como que a chuva é intensa aqui, olha ali o musgo. O musgo mostra que a umidade aqui é constante. Esse tamanho aqui, olha, perto da minha unha, olha só. É um tamanho grande, né? Esse tamanho aqui seria o ideal para você ir na sua casa retirar das suas plantas e possivelmente você não perder a sua planta. Mas, se você quiser retirar do tamanho que eu retirei aqui, fica a seu critério, tá? Eu só estou mostrando para você aqui, bem bonitinho, como que eu faço. E aqui é as plantinhas da Ana Karina Assunção, que eu já vou passar elas para o tempo. Elas, com certeza, já enraizaram aqui. Então, é isso, meus amores. Eu só queria mostrar para vocês, tá? Fiquem bem, fiquem todos com Deus. Um excelente domingo para todos vocês aí e as suas famílias. Que Deus esteja sempre conosco, meus amores. E Ele está no meio de nós. Forte abraço!